Música Olha, todo mundo preocupado com Copa, principalmente da estreia esta semana do Brasil, mas também tem que se preocupar com o dia dos namorados. E pra você ainda que não optou por uma opção pra impressionar seu namorado ou seu namorado, então, eis-me aqui pra falar com a Lígia do The Four Seasons, que tem uma opção bem bacana. Eu sei que nos anos anteriores bombou o restaurante, você tem uma preparação toda com pétalas de rosa, decoração. E neste ano, o The Four Seasons entrou no clima da Copa. Algumas coisas a gente tentou manter. Esse ano, a gente pegou esse gancho da Copa, então fizemos a decoração e tentamos alinhar um cardápio em homenagem ao Brasil. Vamos manter como entrada, prato principal e sobremesa, mas dentro de uma linha brasileiríssimo. Então vai ser assim um camarão com molho de bobó e arroz de brócolis, ou a opção de medalhão de filé mignon com molho maravilhoso que eu já experimentei, de pinhão com amendoim, é bem, bem legal. E a sobremesa vai ser carambola, caramelizada, no vinho e com sorvete, vai ser muito legal. Dia do Brasil, na estreia da Copa, dia 12, dia dos namorados. Só que a Lígia vai lhe dar uma opção aí, legal, quem quiser comemorar, dá pra vir um dia antes, né? Isso, nós estaremos com esse cardápio dois dias seguidos, dia 11 e dia 12. Legal, eu queria que você falasse também, de repente as pessoas às vezes têm aquela impressão equivocada do que o The Four Seasons é uma coisa muito cara, tal, tal. Eu queria que você desse uma opção só pras pessoas se localizarem do valor. Com essas três opções, entrada, sobremesa e prato principal, tá saindo 140 reais por pessoa, não incluso as de pipetas. Bom, é isso. Olha, a Lígia contou só um pouquinho do que vai ter nesses dois dias, mas eu acrescento. Vai ter pianista, música ao vivo, tudo à luz de velas, uma coisa muito romântica. É um dia especial. Nós vamos sortear uma diária de final de semana para o casal, com validade até novembro. O site é o www.theforceasons.com.br e a Lígia vai deixar mais informações, telefone, endereço. As reservas no telefone 47982720, Rua Duarte de Freitas, número 35. . . . . . .